Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje segunda-feira 7 de março, primeira semana ainda da quaresma, Deus ilumine muito você, tua vida, tua história, teu coração, que bom receber tua presença aqui viu, tenho certeza que essa semana vai ser abençoada, Deus tem coisas lindas para você nessa semana e olha, se você é novo, nova aqui no meu canal, inscreva-se agora no canal, ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já teu jóia, teu like, tua curtida nesse vídeo porque assim, só assim você me ajuda a evangelizar, só assim o YouTube entende que é um conteúdo bom, mostra esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Olha só, compartilha também o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 25 versículos do 31 ao 46 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu pai, recebei como herança o reino que o meu pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos, quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar, e responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede ou como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, esse evangelho é mais claro, mais claro do que isso impossível. Sobretudo nesse tempo de quaresma, é um evangelho muito sugestivo para que nós reflitamos, sobre o qual nós devemos refletir, porque veja bem, tudo que nós fazemos aos outros, sobretudo a quem é mais fraco, a quem é pobre, a quem está em necessidade, é a Cristo que nós estamos fazendo. Tem muita gente que me diz assim, e também tudo que nós não fazemos aos outros, que precisam de nós, que nós podemos ajudar, é a Cristo que nós não estamos fazendo. Tem gente que me diz assim, padre, eu não faço o mal, mas e o bem, você faz? Porque não adianta só não fazer o mal, tem que não fazer o mal e fazer o bem. É preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem, além de não fazer o mal. Faça o bem, queira fazer o bem, e não se contente somente com não fazer o mal. Padre, eu não faço o mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, grande coisa. A omissão é um pecado tão grande quanto a ação. Então, queira fazer o bem. E Jesus está sendo muito concreto aqui, Ele está falando da caridade, da ajuda aos pobres, nu e me vestisses, estrangeiro e me recebestes em casa com hospitalidade. Como nós lidamos com estrangeiros? Nós acolhemos bem no Brasil? Nós somos um povo que não é bairrista e sabe acolher quem está de fora, que mora aqui? Não estou falando daqueles que já se estabeleceram e têm dinheiro, não. Estou falando dos que estão vindo agora, do Haiti, da África. Porque é muito fácil, muitas vezes era fácil acolher os europeus, mas a gente tem que acolher também os que estão em um estado social menor do que o nosso aqui. Acolher com misericórdia. Porque é a Cristo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Acolher o estrangeiro, vestir o nu que não tem roupa, dar de comer ao doente, visitar o preso. São gestos muito concretos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, agora, já está colocando no teu coração. É, no teu coração. Ele já está colocando o bem que você precisa fazer, que você talvez não tinha percebido. Talvez é ajudar aquele irmão que está desempregado, comprando cesta básica, ajudando mesmo, prestando dinheiro, né? Talvez dar a roupa que está sobrando aí na sua casa, ou comprar uma roupa para aquele afilhado pobre. É doar cestas básicas, é pegar um pouco da sua renda. Tem gente, gente, que ganha muito bem, mas não faz nada de bem para ninguém, não ajuda a igreja, não ajuda os pobres. Olha, Deus vai pedir conta, viu? De tudo que você tem, que você está acumulando aí, um dia você vai morrer. Não se esqueça disso. Um dia eu e você, desculpa falar, vamos morrer, nós vamos partir desse mundo. E qual é o legado que a gente vai deixar? Nós estamos sendo generosos ou nós somos apegados? Nós estamos ajudando as pessoas? Ajudar um pobre, a palavra hoje nos ensina, é ajudar o próprio Cristo Jesus. Dar comida para alguém que está em condição de fome, é dar comida para o próprio Cristo. E Ele mesmo vai nos recompensar, diz o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sob vós, vossas intenções, sob a água que vós apresentais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha, hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana. eu quero convidar você a escrever agora aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão do Evangelho. Escreve aqui uma linha que seja, três palavrinhas, isso te ajuda demais a internalizar a palavra, guardar no coração, tá? E também escreve aqui os seus pedidos de oração. Os nomes das pessoas, as situações, pelas quais você quer que o Padre reze. Eu vou rezar com muito gosto pelas suas intenções. Ótima semana para você.